É o Pânico dos Fluxo Relipa do mal, é o ponte das bandida 17 do mal, é o ponte das bandida Quero ver brecar o Silveiro dentro da favela O baile do Bega, é o ponte das bandida Se concentra, sua safada vai devagar Pânico dos Fluxo Capenda no xericada, caboceta pretadinha Se concentra, sua safada vai devagar Vem dando xericada, caboceta pretadinha O baile do Bega, é o ponte das bandida Se concentra, sua safada vai devagar Vem dando xericada, caboceta pretadinha Se concentra, sua safada vai devagar Vem dando xericada, caboceta pretadinha Vem dando xerecada, acabou, cê tá apertadinha Nos baile de SP, é nóis que tá no comando Quando vê a nossa tropa, as puta já vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando a xereca que a tropa vai penetrando Vem jogo, 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 vem jogando Nos baile de SP, é nóis que tá no comando Quando vê a nossa tropa, as puta já vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando a xereca que a tropa vai penetrando Vem jogo, 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 vem jogando Quero ver brecar o homem, porra Quero ver brecar o Silvério dentro da favela DJ Silvério, solta a frotaria, porra O baile do bega é o ponte das bandida Se concentra sua safada vai devagarinha Fica bem dando xericada Acabou que cê tá afetadinha Se concentra sua safada vai devagarinha Fica bem dando xericada Acabou que cê tá afetadinha Bem dando xericada Acabou que cê tá afetadinha O baile do bega é o ponte das bandida Se concentra sua safada vai devagarinha Fica bem dando xericada Acabou que cê tá afetadinha Se concentra sua safada vai devagarinha Fica bem dando xericada Acabou que cê tá afetadinha Bem dando xericada Acabou que cê tá afetadinha Nos bailes de SP É nós que tá no comando Quando vê a nossa tropa As puta já vem jogando 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 a xereca Que a tropa vai penetrando Vem jogo Vem jogo Nos bailes de SP É nós que tá no comando Quando vê a nossa tropa As puta já vem jogando 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 a xereca Que a tropa vai penetrando Vem jogo Vem jogo Vem jogando 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 atualizado.